Tá mexendo comigo, cara? Oi, eu sou o Thiago Reis e galera, seguinte, hoje eu vou testar uma das coisas mais, assim, tenebrosas do meu carro, tá ligado? Vocês sabem que o Tesla, ele tem umas opções que deixam, assim, a galera meio preocupada, tá ligado? Piloto automático funciona mesmo no Brasil, será que funciona mesmo? A gente testou, funcionou, né, Teco? Agora, a grande questão é o seguinte, será que o Tesla, esse Tesla que tá aqui, galera, seria capaz de passar por cima de um cachorrinho? O que você acha, Teco? Você acha que o sensor do Tesla, no piloto automático, ali na hora que ele estiver ali, ele vai identificar que isso aqui é um cachorro, que... Isso aqui é um cachorro, ele tá... Ele tá deitadinho. Ele quebrou a pata, mas... Entendeu? Não tem problema. Será que ele vai identificar, tá ligado, que realmente é um cachorro, é um objeto que tá na rua e vai frear, ou nós vamos atropelar? O que que vai acontecer, tá ligado? Então hoje nós vamos fazer esse teste com o meu novo Tesla, inclusive vamos testar também com uma pessoa, né, mano? A gente vai estar usando esse manequim aqui, que é o Jerry, né? Das gravações, que tá sempre comigo. Vamos colocar ali o Tesla, vamos testar com ele normal, vou vir com o carro, vou ver se ele assona alguma coisa quando vier uma pessoa, vamos testar realmente todos os sentidos do meu carro, beleza? Então já deixa só o like, se inscreve no canal e bora. Lembrando que você pode assistir os nossos vídeos agora em 4K. Bom, galera, já tô dentro do meu Tesla. Vamos pegar aqui o cartão. Colocar aqui, o carro liga, certo? E vamos lá, galera, vamos lá. Vou acelerar aqui. Ué, não ligou a tecla? Ah, tá ligado. Beleza, vamos lá, galera. Liguei aqui. Nossa, tá um solzão aqui, molecada, que eu não tô... Eu não tô conseguindo enxergar, tá ligado? Por isso que nós vamos gravar contra o sol aqui. Vou colocar meu cinto de segurança, pra não ficar pitando nada. E vamos testar o primeiro sentido do carro, beleza? Vamos lá. Basicamente, o manequim é uma pessoa mesmo, real, na rua. E agora, né, vamos ver se o Tesla vai identificar. Lembrando que eu não tô numa rua certa. Então, ele não tá... Opa! Opa! Já identificou, ó. Olha que louco isso aqui, galera. Olha a distância que eu tô. Ó, só pra vocês terem noção. Olha a distância que eu tô. Ó, onde que tá o Jerry. E olha onde que nós estamos. E ele já identificou que tem uma pessoa ali, ó. Eu vou acelerar. Vamos ver se vai pegar meu irmão ali do lado. Vamos ver se ele vai apitar alguma coisa. Caramba! Ele freou? Não freou. Mas ele apita. É eu que tô controlando o carro. Mas ele identificou que é uma pessoa, já identificou você também, e ele apitou. Mas quando tava bem pertinho. Eu acho que eu consigo regular. Olha lá. A distância, tá vendo, ó. 10 metros, 7 metros. Olha lá. Tava muito pertinho, ó. Eu vou deixar aqui assim agora, ó. Tem que deixar mais longe possível. 5, ó. No 7, ó. Ó, galera. Peguei a GoPro aqui agora. Acabou o armazenamento do meu celular. Vamos lá, ó. Vou dar uma ré. Vou sair dele agora. Olha a ré do bagulho, mano. Beleza. Já estou longe o suficiente. Vou bater aqui. Vamos ver. Beleza. Ó, eu tô longe e ele já apitou. Vamos ver se agora ele vai apitar um pouco mais perto, ó. Vou acelerar. Soltei o freio. É, agora ele não apitou. Não apitou? Não. Não apitou. Não apitou, Teca. Vamos fazer o seguinte. Vamos levar o boneco pra rua agora. E nós vamos testar agora o que é pra ser feito. Que é o piloto automático. Bora. E vamos ver agora se o piloto automático vai respeitar uma pessoa. E se vai respeitar um cachorro. Bora? Bora. Galera, a gente tá indo ali e sabe que é o pior as partes legais. Jayme, você tá sem cabeça. Tá voando, Teco. Ai, eu super bem. Vamos lá, vamos lá que agora a gente já vai conseguir colocar. Ó, deixa eu ver. Não deu ainda. Não deu ainda. Segura ele aí, Teco. Vamos ver aqui. Puxa, parece uma busquinha aí. Ó, a pessoa andando no celular. Muita onda, eu tenho fantasma. Mas beleza, aqui eu já consegui acionar. Vai lá, Teco. Coloca ele. Olha lá, galera. Colocamos já a cabeça, tudo certinho. E vamos, ó que louco, para o teste. Vamos lá? Beleza, galera. Vamos lá então. Vou testar. Beleza. Já identificou. Beleza. Estravou. Parou, não sei por que, mas parou. Vou de novo. Já deve ter identificado. É, mas foi... Ele pediu para pôr a mão no volante. Vamos testar mais uma, galera. Beleza, então, galera. Segunda tentativa, não vou tirar a mão do volante. Não deixou eu acionar. Não deixou eu acionar. Não está pegando as faixas, entendeu? Vamos ir para cima, então. Vamos ter que ir mais para cima. Leva ele um pouquinho mais para cima. Vamos lá, galera. Tive que ir para cima aqui. Não estava funcionando ali. A rua tem que ser perfeita, tá ligado? Não pode ter emenda assim, tá vendo? A rua tem que ser certinha. Vamos lá. Pegou. Fechou. Vou segurar um pouquinho no volante. Beleza, ele já entendeu. É isso. Eu estou 36 por hora. Beleza, eu tenho que ficar passando a mão aqui no volante para ele entender que eu estou aqui. Olha, ele já está freando. Agora sem as mãos, sem nada. Frenhou, mano! Caraca! Freou o bagulho para o manequim, mano! Que velocidade estava vindo? É 36 por hora. Dá uma aumentadinha agora. Aumentar agora. Olha lá, que louco, galera. O carro está parado, olha. Agora faz só um teste para a galera ver aqui. Em tempo real, tira o boneco e eu vou vir de novo. Olha, Teco. O Teco vai tirar ali o... Aí você sai do lado também. Vamos ver se o carro vai andar. Pode sair mais. Aí. Andou. Caraca, beleza. O pau humano realmente funciona. Ele identifica o humano e para, beleza? Agora vamos testar de novo um pouco mais rápido para ver qual vai ser a reação do carro, tá ligado? A hora que vê que tem uma pessoa. E dessa vez eu vou deixar um pouco mais perto também. Lembra que eu consigo aumentar aqui? Olha lá, olha. Eu vou deixar com dois metros de distância só. Bora! Enquanto isso... Onde é que eu estou? Será que eu estou na lagoinha? Vamos lá, galera. Beleza. Aumentei, aumentei, aumentei. Estamos... 80 por hora. 90 por hora, soltei as mãos. 90 por hora. 90 por hora. Olha lá, ele está sem as mãos. Freou. Que isso, velho? A 90 por hora. Você salvou, hein, Jem? Ai! Oi, maluco! Ele me atacou. Olha, louco, Tego. Atropelou o cara ali, Tego. Eu vou fazer subindo, está dando certo a hora que eu viro. Vamos embora. Bota ele de novo que eu vou vir o máximo que dê agora. Um 120. Vamos lá, galera. Beleza, pegou. Fazer um carinho aqui na mão. 107 por hora. Tá, pega! Nossa! Ia... Ia matar o CFI. Que isso? Não ia parar, não. Ia mandar longe. Mano, não queria frear. Eu falei, não, não é possível. Pera, deu algum bug. Pera, aconteceu alguma coisa. Vamos de novo. Está vendo, galera? Que ele não funciona na hora que quer. Não é a hora que eu quero. Tem que ter uma faixa assim, está vendo? Senão, não funciona. Vamos lá, galera. Funciona. Aí, beleza. 120 por hora, rapaziada. 120 por hora. Freou. Freou? Freou? Freou. Eu acho que ele ia frear. Eu fiquei com medo. Mano, mas estava 130 quase. Caraca. 130 por hora. Mano, agora é o seguinte. Agora é o título do meu vídeo. Será que o Tesla atropelaria um cachorro? E agora? Agora nós vamos testar com um cachorro, como se tivesse um cachorro, um cachorro de porte médio, deitado na rua, tá ligado? E vamos ver o que vai acontecer. Teco, leva esse bichinho lá, Teco. Coloca no lugar do bicho, do homem ali. Deita ele ali no chão para não parecer. É como se fosse um gatinho. Olha lá, galera. Vou desativar aqui. Beleza, desativei. Mas tem que tirar o bicho. Tirou o Jerry. Cuidado com o Jerry. Cadê a camisa do Jerry? Ah, tá. Beleza, galera. Vamos lá, então. O gato ali. Só vai. Vamos lá, galera. O cachorro está deitado ali, né? É um leão, leopardo, macho. É um porte até grande. É um cachorro grande, se você parar para analisar. Se parar para analisar, é um cachorro até grande, né? Então aqui é um caramelo. Tinha que parar. Rapaziada, agora vamos testar e ver se o meu Tesla, mano, vai atropelar aquele indefeso cachorrinho, tá ligado? Obviamente o carro não foi feito para parar para cachorro, né? Você que tem que estar com atenção ali, não. Estou querendo denigrir a imagem do Tesla. É só um vídeo que eu vi na internet, achei legal e eu queria trazê-lo para vocês. Eu quero testar. Vamos ver se vai dar certo, tá ligado? O vídeo que eu vi não deu tão certo, tá ligado? Vamos ver se o meu vai funcionar, né? Não vou tão rápido, eu vou em velocidade padrão, que dê para mim salvar, se caso tivesse real. E vamos ver agora, rapaziada. Vamos botar aqui o modo automático. Não deu certo. Deu certo, galera. Eu vou 35 por hora. 35 por hora de boa. Vou filmar aqui para vocês. Beleza, ele está pedindo para eu me colocar a mão. Vamos lá, toca a mão aqui, Tesla. Ó, 35 por hora. De boa. Fazendo um carinho aqui no Tesla. Tem uma câmera aqui, galera, que ele lê os meus movimentos, entendeu? Se ele vê que eu estou dormindo, que eu não estou prestando atenção, já era. Vamos lá então, o Tesla está indo. O gato está... Filma o gato! Filma o gato! Filma o gato! Vamos lá, se ele vai identificar, vamos ver. Meu Deus! Ai, Teco! Corri! Pelo jeito, não freia para o cachorro, não. Teco! Eu matei o cachorro, Teco! Ai! Teco, tadinho dele, Teco! Teco! Não freia, não. Nem apitou. Ai, meu Deus! Teco do céu! Nem apitou? Não apitou nada, Teco. Pera, Teco. O que aconteceu com ele ali? Faleceu. Ai, meu Deus do céu! Teco! Quebra uma batida! O que é o cachorro? O que é o cachorro? O abuleto, galera? O que é o cachorro? O abuleto! Mano! Nem apareceu na fita. Ai, meu Deus do céu! Esse aí também tem sensor, não. É, não tem. Não tem rastreador de tesão, não. Teco, nem apareceu na imagem. Aqui! Mano, nem apareceu o cachorro. Eu vou fazer mais um teste agora. Vou vir um pouquinho mais devagar. Vou deixar o cachorro bem assim agora. E eu quero, Teco, que você fica daqui agora. Ó. Fumando a cara dele. É, fumando a cara dele. Daqui, tá? Você pode ficar bem aqui, ó. Pegando o Teza vindo. Devorou. Fechou? Então vamos ver agora se vai dar certo esse teste. Vamos ver se o Teza vai conseguir salvar o cachorrinho. Vamos lá, galera. Vamos acionar aqui. Não deu. Beleza, acionei. Vou colocar a mão no volante, igual o que tu tá pedindo aqui. Beleza. Ele vai identificar que eu já tô com as duas mãos. Oh, porcaria. Não tá sonando. Foi. Vixe. O que aconteceu? Ai. 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 Teco, o que que você veio pro cachorro, Teco? Mano, você sabe o que aconteceu? Ele freou porque você colocou a cabeça na frente. Sério? Te pegou, mano. Ai, olha o que aconteceu com ti. Já era. Agora já era mesmo, mano. Teco, o que que você fez? Vi. Já era pro cachorro. Mano, como que ele entrou aqui, velho. Viado, se fosse um cachorro, já era. Nossa, Teco do céu. Agora vai falar que não sai. Não tinha alguma coisa arrastando, tá ligado? Será que você andar assim, o povo vai falar... Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus, tadinho. Ainda bem que é de pelúcia, né? Você acredita, mano? Que você colocou a cabeça, pegou a sua cabeça, pegou você assim ali, ó. Aí ele acelerou de volta. Aí ele acelerou de volta quando você fez assim, ó. Oxi. Mas o teste tá feito. O carro não para pra um cachorro, tá ligado? Não identifica que tem um bicho na rua. Até mesmo quebra-mola. O carro não identifica que tem quebra-mola, porque nos Estados Unidos, Canadá, onde é vendido esses carros com mais frequência, não tem quebra-mola, tá ligado? Esses países não existem quebra-mola. Então, como aqui tem, e tipo assim, o carro não sabe, tá ligado? O que é um quebra-mola. O carro não sabe. É rampo de uma vez. Foi muito bom, mano. Ah, pelo menos já tirou a dúvida também. Pelo menos pessoa tá aprovada. Pessoa para, o negócio é certinho. O carro, quando tem algum carro, alguma coisa, ele chega, ele freia, ele para. É, né, na rodovia não é testô, né? O carro tem, freia, para no sinaleiro, sai, tá ligado? Sai certinho. Mas para um cachorro, vocês viram que, infelizmente, o Tesla não para, rapaziada. Ele não identifica um cachorro. Infelizmente, o Tesla atropelou o cachorro. Bom, a gente vai fazer o último teste agora, com um urso um pouco maior, tá ligado, até que você vai colocar ele assim, ó, sentado assim. Ó, sentadão. É um? É um negócio grande. É um urso grande, tá ligado? Então, Teco, coloca lá, é o último teste. Não vou nem filmar aqui dentro. Vamos direitinho só para testar, tá bom? Bora. Então, vou passar por cima, que o urso fez a pérola, bonitinho. Se eu ver que não vai frear e não acionar, eu paro. Vamos lá, último teste com o urso. Tá vindo. Eu vou sair de perto para o carro não identificar. Eu. Vamos ver o que ele vai fazer. Vem lá, vem ele. Será que está funcionando? Olha lá, já tirou as mãos. Não, pegou você, pegou você. Tá. Pergou, viado. Deixa a câmera gravando aí. Não é possível. Bom, vou ter que deixar a câmera aqui sozinha, porque ele está identificando o meu corpo aqui no... na grama. E aí, vamos lá. Teste parte 2. Subida agora. Tem que funcionar. Não freia não, filho. Bom, moleque, cara. Está aí o vídeo. Igual eu falei para vocês, né, mano? Não estou querendo... Nossa, Thiago. Então, você não para para o cachorro. É, mano. Mas é muito pequeno. Foi feito muito pequeno, tá ligado? Para pegar o sensor assim, certinho. Mas eu achei que ia parar com o urso, tá ligado? Foi um pouco maior assim, tá ligado? Mas o humano assim, ó, tipo, gente... Tipo, ele identifica, tipo... Olha lá, tá vendo? Você passa, tipo, o bagulho vê, tá ligado? É muito massa, tá ligado, mano? De verdade, eu estou tirando muita pira com o carro. Estou aprendendo ainda muita coisa com o carro. É, eu vou dizer bem a verdade. Vocês, é o meu quinto dia com o carro, tá ligado? Andando assim, experimentando o carro. Eu nem consegui ainda fazer estação de carregamento em casa. Ainda estou carregando na tomada, tá ligado? Ainda estou tendo uns perrengues com o carro ainda. Mas assim que fizer a estação para carregar, né, Tec? Porque é rapidão. Então, assim, ó, comenta muito que vídeo vocês gostariam de ver com o carro. Eu quero fazer os rachos em breve. Se Deus quiser, vai dar tempo da gente fazer. Trazer os rachos, vamos ver, né? Eu não sei como é que ligo o parabrisas, você acredita? É sensor. Descobri uma nova aqui, ó. Foi por acaso, maluco. Olha isso. Ah, esse negócio está louco. Fechou, molecada? Mas está aí, testamos se meu tesla atropelaria o cachorro, hein, mano? Ele atropelou o cachorro. Fechou? É isso, menino, nessa. Muito obrigado, valeu. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Tchau.